Obrigada. Oi. Ai, Carlos, você estava indo super bem. Tranquilo. Não, mas agora, sabe o que foi? Eu descobri o problema. Estava no aparelho que eu estava, Carlos. Ai, Deus. Vanise, Deus. Agora está tudo bem. Agora resolvemos o problema. Pronto. Que, olha, não olha. Que, Deus, resolvemos o problema. Então, Carlos, você estava contando sobre o projeto. Estava falando um pouquinho sobre quem é o projeto Rondon, né? Como é que ele funciona. Então, eu estava contando que é um projeto de extensão que talvez seja o maior do Brasil e o mais antigo também e que faz com que os estudantes, leve os estudantes a saírem da sua zona de conforto para fora da universidade, né? Para fora dos muros da universidade. E aí a gente faz uma imersão no projeto Rondon e esses universidades. Agora o Carlos caiu. Sério, sério, não. Ele caiu. A intérprete também. Bom, mas eu acredito que tu pode seguir contando um pouquinho, Domênica, como é que surgiu a tua vontade de participar do projeto. Como é que... Então, eu lembro até hoje que eu estava saindo de uma aula e apareceu um cartaz na entrada da universidade com uma pessoa usando o chapéu do Rondon e olhando para o horizonte, assim. Eu lembro que era um pôr do sol ainda. E eu brinquei, ah, o que é isso, né? Com as minhas amigas. E elas falaram assim, ah, é o projeto Rondon. E eu nunca tinha visto falar. Aí fui até em casa com a curiosidade, né? O que é o projeto Rondon? Aí cheguei em casa, pesquisei no Google e também no site da universidade. E aí que eu descobri do projeto Rondon, que o Carlos estava comentando. E aí surgiu o meu interesse, porque eu pensei, bah, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de perfil para isso e acho que eu quero também ter essa experiência na minha vida acadêmica. E aí eu me inscrevi, eu lembro que eu entrei e era um formulário bem grande, bem extenso. E eu falei assim, não, eu vou fazer esse formulário até o final, vou dedicar o tempo da minha vida que for necessário para fazer esse formulário e eu vou me candidatar. Mas foi assim, do nada, digamos. Que foi tipo uma curiosidade num folder que me levou a buscar mais. E eu falei, não, eu quero essa experiência, eu quero ver mesmo como é que funciona. E aí depois que eu fui descobrir que tinha a seleção, que não era assim só se inscrever, que depois também descobri que tinha uma fase preparatória que é muito legal e faz toda a diferença para os alunos, né, irem para o local selecionado. Então foi assim que surgiu o meu interesse no projeto Rondon. E depois disso, acho que eu, como é que eu vou dizer, disseminei bastante ele na minha turma, no meu curso, porque, nossa, depois de ter conhecido, a Domênica, a menina do projeto Rondon. E aí, eu acho que eu dei, né, mais portas para as pessoas entrarem no projeto. Sim. Só foi, né, Domênica? E aí, como é que, como é que foi toda, acho que contar um pouquinho da própria seleção, como é que foi a seleção, o que que te impactou já nesse início, né, porque já na seleção começa a experimentar o projeto, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a seleção, me chocava bastante a questão de ser bastante atividades em grupos, tipo, bastante proposta de atividades em grupos. E eu não entendia muito bem o porquê disso, se eu, na minha cabeça, eu estava sendo avaliada individualmente, sabe? Ficou pensando, ah, mas por que a gente faz tanta atividade em grupo se eles estão vendo se eu vou ser selecionada? Daí, depois que eu entendi, né, que tinha toda uma questão de equipe, de engajamento de equipe, não era ser só o teu perfil. E depois, na preparação, eu, um dos pontos que eu acredito, assim, que, como é que eu posso dizer, que eu tive, pra mim, no caso, foi a questão de organização e disciplina, porque demandava bastante tempo, mas era algo que estava me fazendo, eu queria pra minha vida. Então, apesar de ser bastante extenso, eu organizei junto com a minha rotina. Então, era rondom junto com a minha rotina. E aí, deu certo. Eu não sei se o Carlos quer falar um pouco de como é que foi pra ele, se foi diferente. É, eu também, assim, eu tive essa mesma coisa. Eu comecei o rondom, eu entrei da mesma forma que tu falou, assim, eu vi que ele tinha um banner na frente da UFIXPA e aí tinha uma pessoa com um chapéuzinho e tal. Ai, vem conhecer essa, sala de aula do Brasil. Eu fiquei, gente, o que é isso? Nunca tinha visto esse projeto aqui, né? Mas achei muito diferente tudo que eu já tinha visto na UFIXPA. Aí eu pensei, ah, eu vou entrar, vou pesquisar ali, vou ver o que é. Aí eu vi vários vídeos, assim, no YouTube de pessoas falando do projeto, pessoas que já participaram, e aí professores, aí tinha vídeos da Prof. Cláudia também. Aí eu falei, acho que eu vou me escrever pra ver como é que funciona. E aí também foi a mesma coisa, né? Aquele formulário enorme, a gente fez, né? A gente conta um pouco da gente, da nossa vida, porque, enfim, né? É um projeto que precisa de um trabalho em equipe, então, eu preciso saber direitinho quem são essas pessoas, né? Como elas vivem, enfim, todo aspecto social delas, né? para o processo. Mas eu acho também que uma das coisas mais legais do Rondon, assim, é que a gente vai muito para... A gente entra com uma mentalidade de talvez, assim, eu acho que a gente vai poder ajudar muito outras pessoas, né? Mas eu acho que a gente aprende bem mais com todo o processo, desde a seleção e da operação, do que ajuda em si as pessoas. A gente ajuda bastante gente, claro, a gente atinge um público bem grande, mas a gente aprende muita coisa, assim, coisas que talvez nas cadeiras da universidade a gente não vai aprender, né? Porque é uma questão de vivência, assim, então, é bem doido falar do Rondon porque a gente tem essa percepção. Que esse é o impacto sobre a formação de vocês, né? Que é, eu acredito que causa um impacto além, né, dos muros da universidade que é essa ideia do projeto de extensão, né? Poder formar além dos muros da universidade, né? Então, isso eu acho que é bem importante. E, eu acredito que vocês poderem falar um pouquinho da preparação que o projeto, né, embora vocês vão aplicar a operação numa cidade bem longe de Porto Alegre, ele começa a fazer já acontecer aqui, né, em Porto Alegre, nos arredores de Porto Alegre, né, então, contar um pouquinho dessa preparação, né, que vocês já vão, já começam a sentir, acho que, o cheiro do projeto aqui, então, se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso, né, então, porque isso, isso já fala, já fala desse diálogo com a comunidade aqui também, né, que é uma das diretrizes de projetos de extensão, né, e dessa interdisciplinariedade, o que que se fala, né? Eu, uma das coisas mais importantes que a gente aprende na preparação é que ela é fundamental pra gente até lá, porque a gente pensa assim, ah, mas a realidade aqui de Porto Alegre, de uma escola aqui do lado de casa, por exemplo, mas é muito diferente também da realidade que eu vivi no meu ensino, então, acho que essa preparação, ela já te ajuda a aprender a adaptar as coisas, porque a gente vai na cabeça com, ah, vamos fazer tal atividade, vamos fazer isso, isso e aquilo, só que a gente não sabe se a escola tem luz, se a escola tem slide pra passar, então, isso já começa a preparar a cabeça pra, talvez, não seja tudo como a gente planeja, então, a gente vai ter que ter alguns planos, e acaba também que nos ajuda, pelo menos pra mim, ajudou bastante na questão de, tipo, me preparar pra falar com as pessoas, porque nas primeiras vezes a gente fica nervosa, imagina se já chegar nervosa no local, passar, tipo, uma certa insegurança, então, acho que aqui o treino foi muito bom, porque a gente fez repetidas vezes a mesma oficina, que acabou ajudando a chegar lá, e óbvio que teve um nervosismo, mas não foi aquele nervosismo de não sei fazer a oficina, e sim o nervosismo de estou em um lugar diferente, com pessoas diferentes, e elas te olham com uma admiração incrível, então, tu fica com aquele sentimento de, nossa, eu sou uma pessoa importante pra eles, eles são uma pessoa importante pra mim, mas tu já tá preparado, porque a preparação aqui foi bem intensa, a gente passava quase todo final de semana juntos, uns na casa dos outros, fazendo as atividades, e ela preparou muito pra isso, sabe, pra essa questão de adaptação, ao meu ver, que a gente sabia que se desse errado o plano A, a gente ia ter o plano B. Sim, eu acho que além da adaptação, a gente faz uma desconstrução dentro da gente, desde a seleção e da preparação, porque a gente pensa, a gente tem ali o edital, a gente consegue ler e tudo mais, e aí tem ali os eixos, a gente vai construir oficinas sobre educação, sobre saúde, direitos humanos, tudo mais, e aí a gente já vai pensando assim, bom, oficina, slide, já temos uma dinâmica aqui, vai dar tudo certo, mas aí a gente vai se desconstruindo ao longo do processo, porque daí a gente percebe, bom, não é em todo lugar que a gente vai conseguir aplicar slide, não é em todo lugar que vai ter luz, não é em todo lugar que as pessoas vão receber a gente bem, então, depois que acaba o processo seletivo, a preparação é essencial, porque daí a gente vai em várias escolas, conversa com vários públicos, então, os idosos, as crianças, os adolescentes, as mulheres em situações de vulnerabilidade social, e aí ali a gente vai entendendo o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue, como a gente pode adaptar, então, como eu falei, é uma desconstrução, a gente entra num público que a gente não conhece e a gente tem que fazer com que a nossa comunicação, conversa com a comunicação deles, tentar fazer uma troca, então, tudo isso é bem importante ali na preparação, tudo a gente consegue testar naquele momento, a gente vai ao extremo e testa todas as possibilidades possíveis, aqui em Porto Alegre ou em cidades vizinhas, a gente foi no litoral, na nossa operação, então, a gente testou em muitos lugares com muitos públicos, então, acho que isso é uma etapa bem importante, que a gente já vai aprendendo desde a preparação. E outra coisa que eu pensei, lembrei agora, é que esse processo de preparação, ele também une bastante a equipe, porque desde aqui a gente já começa a trabalhar com as pessoas que a gente vai trabalhar fora, então, a gente acaba, tipo, entendendo melhor um olhar, entendendo melhor, tipo, como a pessoa está se comportando, como que ela precisa de ajuda, e acaba tendo uma proximidade, assim, que nem a gente diz, ah, Rondon é uma família, exatamente, tipo, eu considero eles da minha família hoje, e eu só pude ter isso por causa dessa intensidade da preparação, que a gente ficava muito tempo junto, a gente passava, tipo, pelos perrengues juntos, então, a gente conseguia se entender melhor em todo esse processo, no tanto que a gente chegou lá, tipo, eu senti que fluiu tudo muito natural, sabe? A gente tinha, não era 100% feliz, tipo, 100% dos dias bem, assim, mas a gente tinha o apoio um do outro, não era porque a gente estava longe de casa que a gente não estava, tipo, bem acompanhado de pessoas, não é porque a gente não tinha apoio, então, acho que essa preparação também foi fundamental para a equipe se unir, para a equipe ver, assim, olha, tu pode não estar ali na casa do teu pai, da tua mãe, mas tu tem o teu amigo aqui que tu pode correr para qualquer coisa, então, acho que foi importante para isso também. Eu acho uma outra, um ponto, que agora que tu trouxe, só rapidinho, acho que daí entra muita parte do NAP também, né? Porque, por exemplo, todas as seleções eles falam, ah, a gente não está escolhendo uma pessoa, a gente está escolhendo uma equipe, então, eu acho que o NAP consegue trabalhar, eu fiquei muito chocado, porque assim, a gente se trouxou muito bem e ninguém se conhecia, e é, tipo assim, o trabalho que a gente, que o NAP fez para criar a equipe foi muito legal, então, a gente entrou como uma família mesmo, bem consolidada, acho que isso é bem importante no processo. É um processo seletivo bem longo, né? Gente, praticamente são três vezes na semana que vocês se encontram por, se eu não me engano, três semanas, né? Isso, em que a gente está junto, né? A gente, que eu digo, o pessoal que está selecionando vocês, né? Ora, quando vocês se encontram nos grupos, enfim, então, é um processo seletivo bem longo, bem extenso e bem intenso também, né? Que eu acho que já vai dando o tom também do que é o condom. Mas eu queria que vocês também contassem de uma oficina que vocês fizeram, executaram, aí na operação que vocês foram. Pode ser? Pode. Acho que a gente pensou na mesma oficina. Qual? Qual que é a mesma? Papo reto. Papo reto, é. Pode falar, amigo. Vou deixar de iniciar. Tá. Então, a gente, né? Porque a gente estava falando da comunicação é muito importante. E tem uma oficina que eu acho que ela é a mais difícil de fazer, mas eu acho que ela é a mais legal de fazer também, que é o papo reto, né? O papo reto é uma oficina onde a gente fala sobre mercado de trabalho, ingresso no ensino superior, então a gente fala um pouco de educação, e a gente fala também de sexualidade na mesma oficina, né? E aí, essa oficina tem muitos públicos, a gente pode, a gente tem adolescente, a gente fez com idosos, a gente fez com mulheres em situação de vulnerabilidade, então é uma oficina muito, assim, muito difícil de começar, né? Porque a gente vai falar de sexualidade com pessoas que a gente não conhece, mas quando flui, ela é muito legal de fazer, principalmente com adolescente, a gente sentiu, assim, que era uma das oficinas mais favoritas, acho que a minha favorita é o papo reto, e teve um dia lá na operação que a gente fez um dia inteiro, assim, de papo reto numa escola, em várias turmas, acho que oito turmas no mesmo dia, o mesmo assunto, mas era tão legal, e eles se entregavam tanto pra gente que era muito divertido falar sobre sexualidade com adolescente, Então, acho que... Não sei, vou deixar um pouco pra Domenica falar também, senão vou entregar tudo. Nessa oficina, a gente vê bastante como o conhecimento, ele é amplo, sabe? Porque é um assunto que tu pensa assim, ah, só tem essa direção. Não, as pessoas, elas usam e abusam desse conhecimento, e aí acaba que, tipo, nós como estudantes de uma universidade de saúde, e também, né, tendo conhecimento, a gente tem que dar uma filtrada em algumas coisas que podem, tipo, ser prejudicial pra saúde em questão de sexualidade. E falando de ensino, a gente abre portas pras pessoas, tipo, elas não sabiam que era um Enem, elas não sabiam que elas poderiam ingressar em uma universidade federal sem precisar, tipo, de pagamento. Então, a gente acaba vendo que talvez a gente mude um pouco o pensamento das pessoas em relação ao acesso. Porque a gente vê bastante pessoas falando assim, ah, eu vou sair daqui da escola e vou e ir direto pro mercado de trabalho. Só que por que que tu vai fazer isso? E às vezes era só por causa que faltava alguém, tipo, botar a chavezinha na porta e dizer, olha, tu pode vir por aqui, vai ser um processo um pouco mais longo, mas depois tu tá um pouco mais qualificado. E era muito bom de ver, tipo, a expressão das pessoas mudarem e elas vindo conversar com a gente pós-oficina e saber assim, tipo, ah, realmente dá pra fazer isso? E a gente explicar, sim, a gente tá aqui por causa disso, disso. Então, era uma das oficinas mais legais, realmente, que a gente tinha uma troca muito grande. Não era só a gente dando informação, a gente recebia também. Então, foi uma experiência incrível. E outra que pra mim marcou bastante foi a oficina com os agentes de saúde, onde a gente ensinava sobre as doenças, falava sobre PCR, era muito legal, muito legal, porque, na minha cabeça, quando a gente ia pra lá, a gente ia, ah, eles não vão dar credibilidade pra gente, tipo, estudante falando pra gente de saúde as coisas, tipo, eles vão rir da nossa cara, né? E não, eles pegavam papel e caneta, anotavam as informações, vinham discutir depois, participavam, assim, tipo, levavam muito a sério as dinâmicas e, no final, assim, a gente via que eles nos viam como professores, e é muito legal porque eles também não sabiam que eles estavam nos ensinando muita coisa. Tipo, tinha um nomezinho diferente que eles chamavam uma doença, tinha uma doença que lá era com tal bicho e aqui não tem, então a gente acaba tendo uma troca e acho que essa oficina me chamou bastante atenção justamente por essa diversidade de, tipo, não é só o que a gente aprende aqui, tem, tipo, tem a cultura, sabe? Tem aquela coisa que ela fala popular, aquela coisa popular e era muito legal de ter essa troca, então, para mim, também me chamou bastante atenção essa oficina com os agentes de saúde. Sabe, isso que vocês estão trazendo, pessoal, eu acho que essa é a riqueza dos projetos de extensão, né, porque vocês trouxeram os exemplos exatamente do que são as diretrizes do projeto de extensão e vocês trouxeram de forma prática essas diretrizes, né, essa interação dialógica que esse exemplo que eu estava trazendo com os profissionais, com os agentes de saúde, né, que vocês conseguiram produzir um novo conhecimento a partir dessa interação, né, entre vocês que representavam ali o Rondon, os amarelinhos, no caso, né, e eles como agentes de saúde, toda a questão, né, também da própria, da outra oficina que, e nas duas oficinas, né, vocês sempre causam, eu acho que tem o impacto da transformação social e também o impacto em vocês, né, como na formação de vocês, então, todo o processo como um todo, a questão da própria interprofissionalidade, interdisciplinaridade, porque é uma das coisas que se fala muito no Rondon também, que ali o conhecimento, ele é por igual, né, independente do curso que vocês estão, né, então, eu acho que vocês trouxeram de forma bem prática o que são as diretrizes, então, do, né, de um projeto de extensão como um todo, fora, né, essa intersociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, né, que eu acho que isso também não, tem um, agora eu lembrei que você estava falando sobre isso, eu lembrei que além dessa questão, assim, do projeto, né, de extensão, ele é, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de projetos de extensão, mas a gente tinha uma questão muito legal também, que a gente precisou trabalhar bastante, que era justamente como comunicar, né, ainda mais no Rondon, por exemplo, a gente, tem muita gente que está na seleção que está assistindo aqui a gente agora, né, mas a gente construiu também, né, uma oficina pra mulheres em situação de vulnerabilidade social, mas aí a gente queria chamar essas mulheres pra essa oficina, mas como que a gente vai chamar mulheres em vulnerabilidade social anunciando uma oficina de violência doméstica, né, ninguém vai ir, elas não vão, não tem como, né, chamar as pessoas assim, porque elas provavelmente estão passando por alguma situação dentro de casa, com um parceiro, né, então, como que elas sairiam das casas e iam conversar com a gente sobre isso, né, então, toda essa parte da comunicação, da adaptação é muito importante, né, então a gente tem várias estratégias, né, a gente chamava a oficina de show das poderosas pra falar sobre a gente fazer exercícios, né, mas assim, os exercícios, depois a gente introduzia outras questões no meio, então, elas iam sair de lá sem que os maridos, enfim, a questão da casa delas, né, alguém, quem mora com elas soubesse o que elas fizeram lá, pra eles, elas fizeram só um exercício físico, né, mas elas aprenderam muitas coisas como legislação, como se proteger, questões sexuais também, então, tudo é uma questão de envolver a comunidade, eu acho que a gente aprende muito com essas adaptações e com essas estratégias que a gente trabalha no Rondon, acho isso bem legal. permitir a autonomia para as pessoas, né, eu acho que isso é uma das grandes riquezas do projeto Rondon, né, eu acho que é trazer essa ideia de autonomia para as pessoas, né, e, enfim, acho que uma das coisas que é importante, talvez a gente trazer que tem toda uma preparação antes, né, que o professor que vai com vocês, ele vai antes conhecer a cidade, enfim, conhecer também quais são as necessidades, né, daquela cidade que depois vocês vão ir para também poder pensar, então, que oficinas são necessárias, então, conhecer essa comunidade antes para poder pensar o que é necessário para poder, né, então, levar para aquela comunidade, no sentido, exatamente, de promover essas trocas com a comunidade, né, eu estou me metendo um pouco aqui sem ter que me meter, mas, né, pensando juntos com vocês, né. Não, mas eu acho que é bom esses teus pensamentos, porque até, até para nada, assim, quando tu vai falando, vai vindo as memórias de todos os processos que a gente passou e de tudo que foi acontecendo quando a gente não sabia das coisas ainda, sabe, tipo, de quando a gente ainda era só, tipo, os alunos que estavam para a seleção e aí agora estou fazendo esses links até dar uma refrescada na memória e traz momentos boos. Sim, e eu fiquei pensando se vocês pudessem hoje resumir em algumas palavras qual foi o impacto do projeto não só na formação de vocês como estudantes, mas na formação de vocês como gente mesmo, como cidadão, né? eu acho que para mim o que ficou muito do projeto Rondon de todas as fases é muita questão de humanização que não é porque a pessoa está ali na tua frente conversando, não é porque tem uma história que tu não sabe, sabe, por trás daquela pessoa, tem um jeitinho que tu tem que cuidar daquela pessoa para ela conseguir se abrir contigo acho que isso ficou muito para mim assim eu posso ver posso estar falando posso estar interagindo mas eu nunca vou saber o que se tem por trás daquela pessoa se eu não for um pouco humana se eu não parar um pouco conversar e querer escutar não é só conversar eu tenho que escutar e acho que é isso sabe, é muito a questão de humanização eu peguei tanto para minha parte profissional isso do Rondon quanto para minha parte pessoal eu não posso julgar eu tenho que conversar conhecer e escutar e acho que resumindo é humanização que lindo Domenica é bem difícil resumir poucas palavras assim pode ser muitas Carlos também a Cláudia pediu para contar a história da Loura é eu vi ali a gente passa por tanta coisa mas eu acredito também no que a Domenica disse porque a partir do Rondon a gente começa a ter um olhar diferente para as coisas nada a gente pensa assim as coisas são muito preto no branco mas tem muita coisa por trás então acho que a gente como profissional de saúde futuro profissional de saúde a gente vai conseguir entender todo o universo das coisas que podem estar acontecendo com aquela pessoa justamente porque a gente vivenciou essa experiência do Rondon o slogan do Rondon é lição de vida e cidadania então assim eu acho que resume muito bem essa coisa de a gente entender as pessoas e ser mais humanas então eu acho que também seria nesse sentido que a Domenica trouxe e eu fiquei escutando vocês e aí dentro disso que a Domenica falou sobre humanização e pensando que vocês são estudantes de ciências da saúde e escutar independente da área que vocês estão seguindo independente da profissão que vocês estão seguindo essência porque a gente talvez ajude muitas vezes mais alguém escutando claro que eu tenho um viés né mas mas de qualquer maneira poder escutar vai fazer sentido também mesmo que seja para doença física enfim eu acho que a gente tem que poder olhar na pessoa para a pessoa inclusive para poder entender a doença física a prof. Claudia Bica comentou ali de uma história que é o exemplo muito honesto do que é o Rondon porque a gente fala de oficinas fala da preparação com as pessoas selecionadas e tudo mais só que a gente teve um exemplo onde a gente estava ficando na escola tinha a senhora que cuidava tipo da casa limpava para a gente ficava lá tipo de caseira assim quando a gente estava fora nas oficinas e não tinha nenhuma oficina com ela sabe não era uma coisa preparada e aí nessas coisas de escuta ela começou a vir conversar com a gente e ela foi lançando aos pouquinhos algumas histórias acho que foi até para a prof. Claudia Bica que aí um dia a prof. falou assim não, agora vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo a gente vai sentar ali onde tinha uma mesa gigante onde a gente ia comer assim quando estava em grupo e vocês vão escutar a história dessa senhora e a gente até pediu autorização para gravar porque foram muitas informações assim em pouco período de tempo mas cruciais assim para nós sabe tipo como estudantes ela contou dos partos dela ela eu não vou lembrar exatamente quantos filhos ela teve não vou lembrar muito das histórias assim mas eu digo que foi algo que ela muitos partos ela fez sozinha no meio da floresta com uns bichos brabos em volta dela teve um bebezinho dela que ela mesmo fez o parto sozinha e ele nasceu tipo ela acreditou que ele estava morto ela deixou ele no lado botou areia em cima dele e depois de um tempo ele começou a chorar eu não sei se tu lembra das histórias assim frescas caso você quiser falar mas é um exemplo sabe tipo não era uma oficina planejada mas foi uma escuta que a gente fez e que nossa mudou completamente meu pensamento sobre várias coisas e justamente disso tipo não é porque tu tá vendo a pessoa que tu sabe de toda a história de todo o caminho que ela percorreu por trás dessa história sabe sim eu não vou lembrar de tudo porque são muitas informações mas a professora sempre fala né sempre falou pra gente que a gente ia passar no Rondon as coisas iam acontecer mas não iam ser mais assim dados né tipo ai tantas pessoas ia ser Dona Loura ou Juan Júnior a gente ia né a gente teria dado nome pras pessoas a gente ia saber as histórias pelos nomes das pessoas e aí a Dona Loura foi uma delas que a gente conversou com ela enfim ela conta tem uma história assim bem pesada a gente ficou vários vários de nós assim chorou e tal porque era ela passou por tanta coisa na vida dela com os pais ela depois foi abandonada pelos pais e aí ela teve vários partos assim no meio do no meio do nada assim ela falava né ela disse que um dos partos também ela fez de uma árvore que ela amarrou duas cordas assim e ela fazia força pra 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 criança nascer e teve um parto que ela não sabia nem que tava grávida e aí a placenta os porcos comeram então assim era tanta coisa chegando pra gente a gente ficava um pouco chocado mas ela se ela ficou a gente ficou com ela vários dias e ela se sentiu à vontade pra conversar com a gente ela contou toda a história deixou a gente filmar né pra gente depois relembrar isso então assim são muitas coisas que acontecem a prof também ele falou das mensagens né assim que a gente consegue assim que a gente é selecionado a gente começa a entrar em contato com várias pessoas do município pra construir as oficinas né pessoas estratégicas secretário prefeito enfim e aí teve um grupo que era um grupo grupo de idosos também que a gente tentava comunicação com eles pra construir a oficina e a gente não tinha retorno a gente mandava mensagem eles não respondiam né e aí a gente demorou um tempo pra entender que na verdade elas não sabiam ler nem escrever então era elas não conseguiam se comunicar com a gente né então a gente teve que mandar áudio elas começaram a responder a gente então como a gente falou né a construção nossa como estudante como futuro profissional foi muito grande porque a gente teve a noção e a gente conseguiu observar ambientes e situações que a gente não tinha pensado sobre né que a gente não pensa sobre então são várias coisas é muito é muito difícil falar de tudo porque é muita coisa essa história da senhora também pro pessoal entender a gente tem um início, meio e fim acho que do Rondon de quando vocês voltam que a gente faz um diálogo com o grupo que volta né a gente que eu digo o núcleo de apoio psicopedagógico conversa com vocês quando vocês voltam pra também ver como é que vocês né ficam depois da volta né do retorno assim e eu lembro que essa história foi tão impactante da senhora que vocês trouxeram quando a gente conversou né então é que a gente deu uma história eu me lembro da história então por isso que foi tão impactante foi que vocês trouxeram quando a gente conversou no pós-retorno de vocês era uma história que continuava depois assim então até hoje né hoje eu não sei mas assim até o momento que a gente tava lá ela passou por muitas coisas de afascinato de neto a filha que também tava numa situação difícil então assim sabe ela tava sendo ameaçada eram várias coisas que estavam acontecendo com ela e a gente ficava com o coração na mão porque ela ficou aqueles 20 dias ali com a gente e aí depois que a gente fosse embora ela ia voltar pra casa dela não ia ficar ali né não ia ficar o dia todo ali com a gente o que poderia acontecer com ela como que né então a gente ficou também com essa questão na cabeça e aí a prof a prof ali trouxe duas histórias bem legais a prof está dele mandar a história ali dos agentes de saúde que trabalhavam a cavalo então percorriam uma longa distância pra poder atender as pessoas né então nossa aconteceu tanta coisa agora ela fica vindo né na cabeça a prof Cláudia tá parece que atualizando a memória da gente inclusive a prof falou uma ali que foi muito inesperada a gente tava retornando de uma oficina indo pra outra e aí a gente começou a escutar uma gritaria no meio da rua e quando a gente viu era um homem indo atrás de uma mulher com um pedaço de madeira pra bater nela e aí nisso a gente entrou em desespero começou a gritar no meio da rua tipo não fazia isso não fazia a gente até tipo a prof Cláudia empurrava a prof Cláudia pra ir lá correndo nos ajudar e aí quando a gente chegou lá tipo realmente eles estavam tendo um mal entendido né o cara realmente tava indo atrás da mulher pra bater nela e aí a gente tipo falou no lado da casa dele tinha a questão das mulheres em vulnerabilidade que procuravam ajuda então foram momentos muito tensos assim que a gente também viveu no meio dessa adrenalina porque a gente fazia oficina de segurança mulher pra não ter violência e tudo mais tinha uma casa do lado e o rapaz ameaçando ela no meio da rua assim sabe foi bem chocante também foi algo que a gente tipo parou pra intervir porque a gente tipo não vamos não fazer nada né e aí depois também a gente parou pra pensar imagina o tanto de coisas que poderia ter acontecido se o cara viesse pra cima de nós também porque ele tava muito mas são histórias que realmente marcam assim e que depois a gente fica pensando tipo eu aqui agora parece que ativou um monte de memórias e fica passando assim na minha cabeça tipo olha o tanto de coisa que a gente viveu sabe e foram o que 21 dias 21 dias tipo intensos de muita troca de muitas histórias e que não vão se apagar com facilidade realmente tem aquela troca entre universidade e sociedade e é muito muito louco tem muita coisa que foge do nosso controle também a gente se deporou com várias situações de coisas que fugiam do nosso controle nessa oficina mesma do papo reto a gente descobriu que tinha uma menina que tava sendo abusada em casa porque a gente tava conversando sobre sexualidade né então eles não a gente consegue fazer essa abertura contra os adolescentes mas eles por exemplo se eles quiserem eles não precisam perguntar verbalmente né eles escrevem bilhetinhos e botam numa caixinha numa urna e a gente vai lendo mas aí as perguntas estavam chegando a gente tava vendo quem tava escrevendo a gente via a cor do papel e quem tava escrevendo e eram perguntas né do mesmo gênero assim aí é normal se relacionar com pessoas com tio acho que era tio se não me engano se não me engano aí depois vinha é normal tio mexer nas suas partes íntimas coisas assim sabe seguiu um padrão né é é um padrão bem assim então e a gente comunicou a escola a escola já sabia da situação e aí fugia do nosso controle então tinha muita coisa também que a gente a gente a gente entendeu que nem a gente não pode fazer tudo também né então isso também é um processo legal mas acho que essa é a riqueza né do de projetos de situação também né que é saber qual é o limite da intervenção que é também poder instrumentalizar a própria comunidade para ela saber como agir como né como intervir nessas situações não vocês fazerem pela comunidade mas é instrumentalizar a própria comunidade para ela agir nessas situações por mais duro que seja por mais que a gente queira poder botar as pessoas no colo e poder proteger poder fazer mas o papel também de vocês no projeto RUMON especificamente é poder instrumentalizar né é dar ferramentas para a comunidade ser uma comunidade autônoma nesse sentido né como vocês falaram das mulheres que estão em situação de violência não resolveria ir na casa só tirar da casa né exato né era tudo era essa questão de poder chamar as pessoas da que a gente falou né da autonomia para a comunidade para aquelas pessoas então tudo isso é bem bem interessante A Cláudia colocou A Cláudia está sugerindo um monte de coisa É que realmente tipo tem todo esse lado né de preparação de oficina mas também tem o lado que a gente vive como estudantes estando num alojamento e é muito é muito engraçado porque quando a gente estava aqui a prof. Cláudia falava tem que levar isso tem que levar aquilo e a gente pensando não tem espaço na mala já vou ter que levar um monte de coisa do projeto e a professora ainda está querendo encher a mala de coisa ah isso não deve ser necessário eu lembro que teve uma mala que foi só com com protetor de cama eu não lembro o nome como é que é aquilo Mosqueteiro Mosqueteiro isso aí e a gente não que mais pra que isso e aí a gente chegou lá né a gente tinha os colchões no chão e aí a prof. falou coloquem em cima da cama de vocês nós não acho que os guris até tipo meio que ignoraram o negócio produtor aí na primeira noite a gente acorda com o Carlos é Carlos eu ia chamar a escola com o Carlos gritando tipo vindo pro nosso quarto pedindo ajuda não sei o que e a gente ah o que aconteceu quando a gente entrou no quarto que estavam todos os outros que a gente é em duas equipes uma nossa e outra de outro estado a gente entrou em silêncio com a lanterna a gente tinha uma aranha na cabeceira assim do colchão do Carlos gigante era do tamanho da minha mão a aranha tipo assim acerto no travesseiro dele e ele tinha deixado o dia inteiro o protetor fechado em vez de deixar o protetor aberto e aí a partir daquilo tipo a gente entende o porquê todo da sua preparação porque depois disso a gente só viu aranha era aranha atrás de aranha e areia gigante que ela faz aranha tipo que nem aqui no sul que é desse tamanhinho e tu faz assim e mata é porque ela faz aranha enorme coisas assim banho o banho era tipo assim lá era muito quente muito quente a gente passava o dia inteiro suando só que de noite tomar banho gelado dava um choque térmico e aí a gente ah não banho gelado era muito gelado aí tinha que esquentar a água só que tipo eu não lembro como é que funcionava mas eu lembro que demorava muito pra esquentar a água porque acho que tinha que ligar a bomba e aí pegava um pouco de água e deixava a água esquentando daí era tipo oito pessoas dez pessoas pra dividir uma água quente pra não precisar ficar esquentando e água racionada também água racionada e aí era banho de a canequinha que a gente ganha no Rondon que a gente ganha uma canequinha ela serve pra tudo na real a gente perde perde todas as procuras com a caneca porque é pra tomar banho é pra tomar água é pra tomar tudo naquela canela mas são experiências muito legais assim que tipo marcam e a gente vê que a gente tem uma capacidade de adaptação incrível que eu acho que eu acho que é outra aprendizagem do projeto que é poder ter essa flexibilidade a Sil tá me avisando que a gente tá no nosso tempo aqui gente eu deixei ir um pouquinho mais porque como tivemos problemas absurdos no início impressionando mas super agradeço também a compreensão de vocês e eu fiquei pensando não seria à toa que ia dar problema principalmente no dia que a gente fala do projeto Rondon somos persistentes e não é qualquer dificuldade que iria nos abater então tá bem e eu acho que uma das coisas que a gente fala muito também na própria seleção enfim que eu acho que o Rondon traz muito essa ideia da importância da criatividade da flexibilidade e acho que flexibilidade criatividade é aprendizado né gente então aprendizado pra vida então super super agradeço a presença de vocês brigadão Vanise por estar sempre conosco apoiando nossas lives assim sem palavras né Domênica querida muito obrigada eu agradeço também super te agradeço eu que agradeço né e pela persistência de todo mundo aqui que vocês tiveram com né a anfitriã que não tava não tava conseguindo administrar aqui a situação então gente muito muito obrigada mesmo né profissional adaptação adaptação obrigada gente foi um prazer ai Cláudia querida tu sabe que tô sempre tô sempre pronta né um beijo pra todo mundo então gente até mais beijo gente sempre à disposição contem sempre com a gente semana que vem a gente vai conversar com outro projeto de extensão muito legal também que é a farmácia caseira então um beijo pra todo mundo gente até mais tchau 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 gente